Cá em várias flores no meu jardim Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é o segredo fundo do mar É engraçado como a vida nos prega perdidas Quanto mais fortes pensamos que somos Caímos em armadilhas No problem, no preocupações É como eu tento viver minha vida Mas cruzei-me com um girassol Com o meu coração no pico sensível Cá em várias flores no meu jardim Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é o segredo fundo do mar Segredo, segredo, segredo O segredo fundo do mar Segredo, segredo, segredo Confesso que não estava prevenido Prevenido Amar alguém e não ser correspondido Oh, não, 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 não Eu nem sequer tive chance de mostrar Que o meu fogo tem chama verdadeira Por mais que eu tente e eu tento demonstrar Ela foge Diz-se não acreditar Ela diz-se não acreditar Eu gostava que eu gostasse de mim Ela diz-se não acreditar Acredita Ela diz-se não acreditar Eu sei que por ti é verdadeiro Ela diz-se não acreditar Eu gostava que gostasses de mim Gostasses de mim Gostasses de mim Agradeço de mim Geroal, dorero, 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 dorero Meus taças de amanhã Caem várias flores no meu jardim Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial Que eu quero só para mim Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Essa flor não me deixa conquistar Ela é um segredo fundo do mar Um segredo fundo do mar Um segredo fundo do mar Ela é um segredo fundo do mar Ela é um segredo fundo do mar